Para a vitamina de frutas que eu vou fazer hoje, eu vou precisar de bananas. Tenho aqui duas bananas bem maduras, duas maçãs pequenas, 12 morangos congelados e leite. Aqui eu tenho um litro de leite, mas a quantidade é totalmente a gosto. Eu prefiro ir colocando aos poucos e vou experimentando. Se tiver necessidade, eu acrescento mais. Vou colocar tudo no liquidificador. O leite eu vou colocar a metade. Agora eu vou bater e vou experimentando e acrescentando mais leite até ficar do jeito que eu gosto. Vitamina pronta. Como vocês viram, eu não coloquei açúcar, mas fica a critério de cada um. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Obrigado.